Sim, algumas pessoas que estavam com entrevista ou entrega de documentos no CASB agora para agosto tiveram suas entrevistas canceladas, porém foi uma situação um pouco inusitada e eu vou explicar para você nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá solicitante de vista americano, tudo bem com você? Eu sou o David Leite, um dos despachantes especializados em diversos tipos de vista americano aqui da Nauvistos e hoje venho trazer aqui um conteúdo de atualização para vocês, né? Ontem, dia 27 do 7, ali por volta da meio dia, às 13 horas, algumas pessoas tiveram as entrevistas canceladas pessoas que estavam agendadas para agosto e eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês aqui o que aconteceu para vocês entenderem um pouquinho melhor essa situação, tá ok? Então solicitante, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo bacana, relevante para o seu pedido de vista americano só peço uma gentileza, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu familiar, seu namorado, né? Seu pai, sua mãe aí que está pedindo visto, tá ok? Então sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Solicitante, vamos lá, ontem, dia 27 de julho, por volta ali da... vamos colocar ali entre meio dias, 14 horas várias mensagens como essa começaram a pipocar em nossos canais do YouTube, Instagram conforme essas mensagens que vocês estão vendo, né? Então até agradeço o Guilherme e o Lúcio aí, né? Por comentarem, participar aí do nosso canal você vê que ele acabou deixando aí, né? Pessoal, acabo de receber um e-mail de cancelamento do agendamento da entrevista que estava marcado para o dia 21 de agosto porém não há menção sobre fraude e simplesmente indicar o cancelamento sem motivos eu e minha noiva fizemos o processo por conta própria, sem furar fila e sem burlar as regras acompanhando as dicas do canal existe algum procedimento para entendermos melhor o que ocorreu e não perdermos a nossa tão sonhada lua de mel? E ali embaixo vocês vêem o Lúcio comentando, né? Comigo aconteceu a mesma coisa, tinha entrevista agendada para o dia 21 de agosto e cancelaram sem explicações e esse tipo de relato solicitante aconteceu em várias mídias sociais vários grupos relacionados ao visto americano e essa foi a primeira mensagem que eu vi e logo em seguida a minha equipe aqui do meu setor de agendamento e dos outros setores da não-vistos começaram a relatar aqui no grupo da empresa, né? Olha, teve um cliente aqui que teve o visto cancelado a entrevista, o visto não, né? a entrevista para o visto cancelado pessoas que nem eram nossos clientes ligando e estando em contato está acontecendo alguma coisa, porque cancelaram do nada aqui na entrevista, né? E o que acontece? Se você acompanha o canal, vocês sabem que recentemente eu soltei um vídeo falando que algumas pessoas tiveram a entrevista cancelada por ter cometido fraude ali no sistema de agendamento, né? Por ter burlado as regras de agendamento, né? Vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha visto o vídeo Essa situação de agora, desse vídeo que eu estou falando para vocês não tem nada a ver com essa situação de burlar regra, né? Inclusive no comentário você viu a preocupação aqui, né? Do solicitante falando mas não tem nada a ver O que aconteceu, solicitante? Só para vocês terem uma base, né? Por volta ali, entre meio-dia às 14 horas começaram a ter esse cancelamento algo assim super incomum que nunca aconteceu porque quando o consulado normalmente ele cancela ali uma entrevista por algum motivo eles dão um motivo olha, é cancelado por tal motivo enfim, eles explicam e as pessoas começaram a receber e-mails como esses que vocês estão vendo pipocar aí na tela, né? De vocês e que esse e-mail é o quê? É um e-mail padrão quando um agendamento é cancelado então qualquer pessoa que está agendada se você for lá na sua conta e clicar em cancelar o agendamento o próprio sistema automaticamente te manda esse e-mail é um padrão, né? Falando que foi cancelado e para você se reagendar e tem ali o link e tudo direitinho então o que acontece? É... para vocês entenderem nós tínhamos e eu... antes de eu falar de quantos clientes nós tínhamos que aconteceu essa situação nós percebemos que foram só pessoas que estavam agendadas para agosto, né? e aí nossa equipe aqui de agendamento começou a entrar em todas as contas dos nossos clientes para ver, né? para poder reagendar para explicar para o cliente o que aconteceu enfim, para dar o suporte necessário e olha só que curioso solicitante nós tínhamos 380 solicitantes, né? nós temos na verdade 380 solicitantes agendados para agosto aconteceu com 7 pessoas de terem essa entrevista cancelada do nada né? então para vocês verem a grande minoria das pessoas inclusive se você está assistindo esse vídeo se aconteceu isso com você deixe o seu relato aqui no comentário o seu relato pode ajudar muitas pessoas fala para quando você estava agendado né? se a sua entrevista está mantida ou se ela foi cancelada e se ela foi cancelada se ela retornou ou não porque sabe o que nós achamos assim o mais estranho que eu falei que é uma situação inusitada porque quando aconteceu isso eu já fiquei desesperado né? eu falei gente, será que eles vão agora cancelar todo mundo de agosto porque quando aconteceu isso da última vez foi quando no início da pandemia eles cancelaram todo mundo e aí quem acompanha o canal lembra né? eles ficavam todo mês cancelando cada vez pessoas do mês seguinte né? ia cancelando, cancelando e nunca retornava e aí eu já fiquei desesperado eu falei gente, será que eles vão parar de atender novamente? mas não pelo jeito foi ali algum erro ali do sistema acredito que eles deviam estar mexendo ali no sistema de agendamento justamente por conta daquela outra questão da fraude eles devem estar mexendo em alguma coisa e devem ter sem querer assim ter derrubado esses agendamentos e outra situação que ocorreu ok que nós percebemos que dos nossos sete clientes que tinham acontecido isso os sete depois eles retomaram para a vaga que estava agendada ou seja eles derrubaram o agendamento da pessoa né? algumas pessoas ficaram ali pé da vida né? nós também ficamos bem preocupados aqui para ser bem sincero só que até pessoas que nós reagendamos já para pegar outra vaga ali eles pegaram e voltaram para a data que a pessoa estava agendada antes ou seja acredito que tenha sido ali apenas mesmo ali um vamos dizer assim um erro de percurso ali né? eles deviam estar mexendo sem querer derrubar alguns agendamentos e depois retomaram ao normal se isso aconteceu com você deixa no comentário se o seu agendamento foi cancelado se ele foi fala para a gente se ele voltou para a mesma data como aconteceu aqui com os nossos clientes nossos clientes voltaram todos para a mesma data ou se você foi agendado para outra data explica aqui para a gente entender o que aconteceu no seu caso né? deu uma vasculhada ali nas mídias sociais ali do consulado da embaixada no site não falaram nada sobre isso né? entramos em contato ali com o CASB para perguntar ali se estava ocorrendo alguma situação ali diferente né? se eles iam cancelar o restante das pessoas eles falaram ali que não estavam sabendo de nada então realmente pessoal algo ali meio que no estado ainda bem né? ainda bem que não cancelaram todo mundo mas com certeza vocês vão ver nesse comentário que isso aconteceu com várias pessoas né? então assim não tem nada a ver com aquela eu vi que muitas das pessoas que aconteceram isso as pessoas estavam preocupadas porque vi o vídeo falando lá né da fraude nos agendamentos opa desculpa da fraude nos agendamentos e realmente foi uma situação que não tem nada a ver com aquilo tá? solicitante foi um acho que um erro de percurso ali que eles sem querer derrubaram e logo em seguida ali no fim da tarde eles retomaram os agendamentos pelo menos que os nossos solicitantes aconteceram dessa forma tá ok? solicitante solicitante isso mesmo conforme eu disse aqui no vídeo né? que foi ali um erro de percurso ali né? uma falha ali no sistema é... isso foi confirmado tá? enquanto eu tava editando aqui um vídeo pra vocês tá? é... um solicitante entrou em contato conosco e ele mandou essa foto aqui que vocês estão vendo tá? então se vocês veem aí né? um comunicado oficial aí né? do consulado americano ali deles falando prezado solicitante informamos que em virtude de um erro em nosso sistema o seu agendamento foi realizado fora do horário comercial e por isso o seu agendamento para o CASB de São Paulo foi cancelado para reagendar seu processo por favor acesse sua conta selecione a opção continue e siga as instruções do sistema dentro da ação reagendar entrevista se você necessita de assistência adicional consulte nessa sessão ajuda no fim da página tá? então vocês viram né? solicitante é... realmente ouve ali conforme né? eu tinha dito aqui no vídeo uma falha um erro ali de percurso ali deles né? como eu disse nos casos dos solicitantes aqui que fizeram o canal vistos todos os solicitantes o próprio consulado ali meio que reagendou já pra pra mesma data que tava agendado antes ali o solicitante né? a mesma vaga e mediante essa notícia aqui deles né? eu quero que você fale o seu caso como que ficou deixa aqui nos comentários tá ok? solicitante então o vídeo de hoje foi mais uma atualização de algo que aconteceu aí no pedido de vista americano tá? se você quer acompanhar todas as novidades não quer perder nada do canal vistos postar não esqueça de ativar o sininho não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares que desejam pedir o visto tá ok? solicitante vídeo de hoje eu vou ficando por aqui um grande beijo a todos e tchau 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 tchau